Tento encontrar vida O meu jeito longe de você Eu sempre tenho desculpas Justificando toda a falha que eu tiver O que acontece dentro em mim Eu desprezo o que eu faço Comprovo então que na verdade Miserável sou buscando um salvador Quero estar em tua luz E ao teu lado andar Faz o meu viver brilhar como estrelas Deus seja minha luz E a minha salvação Em todo o tempo quero estar na luz Em todo o tempo quero estar na luz Há uma luta em meu viver Meu ego me consome e me destrói Na minha própria força eu falhei Tentando encontrar a cura me cansei Diga o que acontece dentro em mim Eu desprezo o que eu faço Comprovo então que na verdade Miserável sou buscando um salvador Quero estar em tua luz E ao teu lado andar Faz o meu viver brilhar como estrelas Deus seja minha luz E a minha salvação Em todo o tempo quero estar na luz Em todo o tempo quero estar na luz Íntegro me torno O que mais posso perder? Segredos me prendiam Me consome em ti Entrega o meu orgulho Me desprezo em todos os pés A fama que aqui alcancei Quero o céu pra mim Diga o que acontece dentro em mim Eu desprezo o que eu faço Então que na verdade Miserável sou buscando um salvador Quero estar em tua luz E ao teu lado andar Faz o meu viver brilhar como estrelas Deus seja minha luz E a minha salvação Em todo o tempo quero estar na luz 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 Amém